Fala, amante de tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Autoriz e você está no canal Gia Tecnologia. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o teste aí do Roblox. E aí a gente vai jogar um joguinho aqui pra gente ver como é que tá o Roblox no Tab A7. Pra vocês verem se dá pra rodar direitinho, sem nenhum problema. Então, vamos aqui procurar um jogo pra jogar. Vamos continuar esse aqui que eu tava jogando, o Brookhaven. Mas vamos mostrar o início aqui pra vocês. Igual eu tenho aqui cadastrado o meu usuário, né, o Gia Tecnologia. E aí, como você pode ver, eu posso modificar tranquilamente aqui o meu personagem 3D. Olha as minhas coleções, o inventário. Aqui é na função de pesquisar pessoas funcionando. Tem a questão aqui do saldo pra comprar Roblox. E aqui as notificações. Mas vamos ver aqui em configurações. Beleza. Vamos aqui pra um jogo. Como você pode ver, tem vários jogos recomendados aqui que a gente pode jogar. E vamos esse aqui primeiro, o Brookhaven. Ok. Então, está aqui com o jogo funcionando. Demos play e aí a gente já pode andar. Olha, eu não sou um fã de Roblox. Eu não sei como joga isso daqui. A gente vai andar, né. Vai tentar entrar em algum lugar aqui. Vamos ver o que tem pra fazer. É só que tem alguém correndo aqui. Eita. Job. Como que eu faço isso aqui? Não sei o que fazer. Vamos lá pra cima. Ó, tem filmes aqui. Job. Realmente eu não faço ideia do que fazer nesse jogo. Parece que vai passar algum filme aqui. Está tudo escuro. Vamos embora daqui. Vamos lá em cima. O que será que tem lá em cima? É um estudo de dança. Job. Como que eu faço esse job? House. Essa é a minha casa? Essa é a minha casa? Não. Não. Não está exceto o meu nome. Tá. O que eu faço aqui? Aqui, ó. Vai queijo. Posso fazer uma casa? Eita. No, fiz um casão. Eita. Eu não sei o que que tem que fazer aqui. Eu não faço ideia como sair daqui. Pra mim é um jogo muito confuso. Não tenho ideia do que fazer. Não sei o que fazer, aonde ir. O que apertar. O que não apertar. O que não apertar. Mas, vocês estão vendo aí que dá pra jogar o Roblox no Galaxy Tab A7 tranquilamente, mesmo você não sabendo o que fazer. Ó. Tipo, como que eu saio daqui? Não sei. Como que eu saio? Será que eu venho pra cá? Olha, tem um avião ali. Não, eu tô trabalhando. Tá bom, só isso que eu saio. Passou alguém de cara ali. Opa. Não sei o que fazer, mas só sei que eu tô andando de cavalo. Eita, cai na piscina. Então é isso. Deu pra ver aí. Dá pra jogar o Roblox tranquilamente no Galaxy Tab A7. Não teve nenhum problema dele. E caso você se interessou nele, o link dele tá na descrição. No primeiro link do comentário fixado. E se você quiser assistir o review completo, o link dele está aí na descrição também lá pro canal OG Tecnologia. Então é isso. Se você gostou, deixe seu curtir, se inscreva no canal, ative as notificações, tem juízo. Até o próximo vídeo. Abraços.